Um dia estarei todo de branco, junto com os anjos lá na glória, Com a minha linda coroa, vendo o rosto de Cristo a toda hora, Não sentirei tristeza e dor, nem serei perseguido por problemas, Céu é um lugar pra onde eu vou, lá gozarei de uma paz suprema, Torto de branco, torto de branco, um dia habitarei no céu, lugar dos santos, Torto de branco, torto de branco, um dia habitarei no céu, lugar dos santos, Um dia estarei todo de branco, passeando em Jerusalém, Contemplando as suas maravilhas, e as coisas lindas que ela tem, Não seremos oprimidos, pelas leis deste mundo de horror, Céu é um lugar dos escolhidos, é um lugar para onde eu vou, Torto de branco, torto de branco, um dia habitarei no céu, lugar dos santos, Torto de branco, torto de branco, um dia habitarei no céu, lugar dos santos, Torto de branco, torto de branco, um dia habitarei no céu, lugar dos santos, Todo de branco, todo de branco, um dia habitarei no seu lugar dos santos. No livro do Apocalipse, João viu um lindo céu, milhões de anjos voando por sobre o trono de Deus. João ficou extasiado, com o imenso esplendor, nem o mortal antes vira a glória do Senhor. Jerusalém adornada, com o fulgurante esplendor, pronto esperando a noiva, Cozar as bodas do amor, lindas orquestras de anjos, em sinfonia eternal. Ouvi um som avioso, num coro angelical, anjos serafins, num alto som de louvor. Um anjo então mostrou-lhe, indescritível lugar. Milhões de lindas coroas, meu santo serão usar, Cheia de pedras preciosas, em cada coroa tem, O nome de cada salvo, meu nome escrito também. Um novo céu, nova terra, nos espera, meu irmão. Segue em frente a jornada, Jesus segura a tua mão. Combate o bom combate, até a carreira acabar, Guarde bem tua coroa, para ninguém te domar. Anjos serafins, num alto som de louvor, Clamavam, santo, santo, santo é o Senhor. Meu nome está escrito, no livro da salvação, Anjos serafins, com letras vivas de ouro, Com letras vivas de ouro, teu nome de cada irmão. Tudo na glória existe, para os fiéis gozar, Breve ali estaremos, juntos na glória cantar. Anjos serafins, num alto som de louvor, Clamavam, santo, santo, santo é o Senhor. Clamavam, santo, 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 santo. Se estás feliz, canta pra Jesus, Comigo esta canção, em louvor a Deus. Pois teus dias são rosas, E excelente a dor, Regadas no sangue do nosso Senhor. Vem cantar comigo, Vem cantar comigo, Um hino em louvor a Deus. Por esta data sublime, Que o Senhor te concedeu. Vem cantar comigo, Um hino em louvor a Deus. Por esta data sublime, Que o Senhor te concedeu. Cada flor que colheres, Deste teu jardim, Deste teu jardim, Seja a Jesus, Ofertada em fim. Elas não murcharão, Pois pertencem a Deus. Pois pertencem a Deus, Na primavera celeste, Brilharão, Brilharão no céu. Vem cantar comigo, Um hino em louvor a Deus. Por esta data sublime, Por esta data sublime, Que o Senhor te concedeu. Vem cantar comigo, Um hino em louvor a Deus. Por esta data sublime, Por esta data sublime, Que o Senhor te concedeu. 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 Eu andava no mundo perdido, Muito triste vivia a chorar, Deus pra mim era desconhecido, Quando um dia me veio chamar. Sou muito fraco, Senhor, Pra seguir-te, Em mim mesmo eu nada serei. Mas contigo sei que tudo posso, Sei que tudo aqui vencerei. Vem Senhor renovar minhas forças, Minha vida se vem transformar, Pra que eu possa contigo, Meu mestre, Em Sião para sempre. Em mim mesmo eu nada serei. Hoje canto porque sou amada, Com amor que não posso explicar, Deus amou, Deus amou me sim de tal maneira, Que Seu Filho me veio salvar. São muito fraco, São muito fraco, Senhor, Pra seguir-te, De mim mesmo eu nada serei. Mas contigo sei que tudo aqui, Sei que tudo aqui vencerei. Vem Senhor renovar minhas forças, Minha vida se vem transformar, Pra que eu possa contigo, Pra que eu possa contigo, Meu mestre, Em Sião para sempre morar. Neste mundo eu vivia, Sem ter base em salvação, Pois o pecado abundava, Dentro do meu coração, Panei por Jesus Cristo, E Ele me respondeu, Expulsou todo pecado, E fez-me filho de Deus. Eu agradeço ao meu bom Jesus, Pois foi Ele que morreu, Por nós lá na cruz. Eu agradeço ao meu bom Jesus, Pois foi Ele que morreu, Por nós lá na cruz. Se quiseres receber, De Jesus a salvação, Precisas hoje fazer, Uma firme decisão, De deixar todo pecado, E viver em consagração, Jesus Cristo te espera, Pra morar na ancião. Eu agradeço ao meu bom Jesus, Pois foi Ele que morreu, Por nós lá na cruz. Eu agradeço ao meu bom Jesus, Pois foi Ele que morreu, Por nós lá na cruz. Quando me sinto abatida, Nas horas da vida, Eu clamo a Jesus, Nele encontro o refúgio, O abrigo seguro, Nos raios de luz. Sinto doçura em vê-Lo, Um dia no céu, Como Ele é. Ele me ouve, me ama, E também me guarda, Por meio da fé. Eu clamo a Jesus então, Eu clamo a Jesus então, Jesus está sempre comigo, Nas horas amargas e tribulações, Quando nas horas que passo pensando em Jesus, São horas que eu canto. Porque as trevas se afastem, A tristeza se muda com todos os prantos. Eu sinto gozo em minha alma, Com toda calma quero viver, Sempre cantando e chorando, Mas não importando qual o meu padecer. Eu clamo a Jesus então, Eu clamo a Jesus então, Jesus está sempre comigo, Nas horas amargas e tribulações. Quando eu penso na glória, Na grande vitória que vou desfrutar, No reino eterno de Cristo, Alegre por isso começo a cantar, Ora vem Senhor amado, Desejo a teu lado, Para sempre estar, Livre das lutas e prantos, Com todos os santos, Teu nome exaltar. Eu clamo a Jesus então, Eu clamo a Jesus então, Jesus está sempre comigo, Nas horas amargas e tribulações. Pois. Eu clamo a Jesus daí! Eu coi! Eu coi! Pelas trevas eu andava Num mundo sem direção Procurava, mas não achava Amor e compreensão Mas um dia eu ouvi A palavra do Senhor E com ela aprendi Confia em meu Criador Música Jesus Cristo Meu Redentor A Ti chamei por beijar Porque Tu és amor Em meu coração Tu estás Mas um dia eu ouvi A palavra do Senhor E com ela aprendi Confia em meu Criador Em meu Criador Em meu Criador Sozinho o amigo Está sem perigo E sem direção Vagas no mundo Não fez um abrigo Nem quer despertar E as tempestades Problemas que surgem Neste mundo aqui Quem não tem Cristo Só vive tão triste Aqui a vagar No dia que surgem No dia que surge O sol aparece No céu a brilhar O arvalho das flores O ar do perfume É Cristo que dá O dia tão lindo Vai ser para os crentes Quando Jesus vier Entrega a tua vida Agora amigo Pela fé Os pássaros cantam Anunciando Que o dia já vem Já é primavera A igreja se alega Cristo também O Espírito Santo Dentro da igreja Sempre a batizar Os salvos se alegam Em línguas estranhas Começam a falar Os salvos se alegam Em línguas estranhas Começam a falar Os salvos se alegam Em línguas estranhas Começam a falar Os salvos se alegam